Felipe Neto sai em defesa dele mesmo após os ataques sertanejos Segundo ele foi tirado de contexto por Instagram de fofoca, alguns sites Eu vou mostrar tudo isso pra vocês, pode ter sido tirado de contexto em outros lugares Aqui não, aqui a gente é o certo pelo certo Vou explicar pra vocês, lá da vinheta A outra hein, bonita Bom, eu sou o Lerbento, você está aqui no canal TV O sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil Bom, galera, vamos para mais um dia elétrico nessa quinta-feira Boa quinta-feira pra você, amanhã já é sexta Amanhã a gente já pode estralar uma breja, tomar numa, acender uma churrasqueira Enfim, já se inscreve no canal aí, vamos atingir 870 mil inscritos E segue a gente lá no Instagram Bom, turma, o que aconteceu foi o seguinte O Felipe Neto fez uma live com vários juristas Debatendo diversos assuntos Um assunto que ele acabou cobrando as pessoas foi o posicionamento contra o Bolsonaro Ele é totalmente anti-Bolsonaro Segundo ele, é um governo genocida e os cambau, né? Que eu não gosto de entrar no meio de polícia E aí ele estava cobrando um posicionamento de atrizes, cantores E ele bateu muito nos cantores sertanejos, que os cantores sertanejos não se posicionam Ao mesmo tempo que ele cobrou esse posicionamento, ele atingiu os cantores sertanejos Fazendo uma crítica sobre as lives tomando cachaça, as lives se embriagando Como ele mesmo disse Segundo ele, só foi tirado a parte de lives tomando cachaça Porém, aqui no nosso canal, o que a gente falou foi o seguinte, confere aí Ele não fala nada, ele sempre fala dos cantores sertanejos E dessa vez, ele atacou os cantores sertanejos por eles não se posicionarem contra o Bolsonaro Não se posicionarem aí na política Isso mesmo, o Felipe Neto, ele cobrou um posicionamento dos cantores sertanejos Só que ao mesmo tempo que ele pede um posicionamento dos cantores sertanejos Ele critica as lives sertanejas Então, em um mesmo desabafo, ele abre dois tipos de interpretação Pode cortar o trecho ou não, pode assistir a live inteira Qual cantor sertanejo é obrigado a ir contra o presidente? Se o cantor é a favor do presidente, ele é obrigado a sair em posicionamento contra o presidente? Ele tem que meter o pau no presidente? Na minha opinião, não E aí, os cantores sertanejos se revoltaram Porque não é de hoje que o Felipe Neto ataca os cantores sertanejos Está viralizando um vídeo antigo do Felipe Neto falando sobre a música sertaneja Vou colocar um trechinho aqui pra vocês verem Não é obrigado a aceitar e respeitar a minha opinião Então sim, eu vou continuar achando música sertaneja um lixo do caralho Vou achar que vocês estão estragando a cultura musical brasileira Porque vocês estão E vocês me acham escroto E a única diferença no final é que eu estou cagando se você me acha um escroto Mas você está muito preocupada se alguém xinga a música que você gosta Esse vídeo está espalhando em todos os Instagrams aí de fofoca Inclusive eu vi lá no canal, no Instagram do Renato Sertanejeiro Forte abraço pra ele aí Bom, e aí, todos os cantores se revoltaram Gustavo Lima respondeu Zé Felipe respondeu Nayara Azevedo respondeu Rodrigo, Jorginho e Rodrigo Toda classe sertaneja que na sua grande maioria é pró-Bolsonaro Como que eles são pró-Bolsonaro? E eles vão atacar o Bolsonaro Mesmo se ele estiver fazendo um governo ruim ou bom Eles não precisam se posicionar Como esse canal é aberto para os dois lados da informação Aqui é um canal de informação A gente abre o lado para os dois lados da informação Olha o que o Felipe Neto falou Ele se defendendo aí Pra conferir se eu vou me pronunciar sobre essa treta Da questão dos sertanejos Eu vou explicar exatamente o que aconteceu E como você foi manipulado Pra ficar com raiva de mim Beleza, agora que eu falei de algo Que realmente importa E que eu acho que quase nenhum Desses Instagrams de fofoca repercutiu até hoje Eu acho que a gente pode falar sobre o assunto em questão Que é inútil e desnecessário Alguma pessoa inescrupulosa Completamente sem vergonha na cara Decidiu cortar um trecho De uma live que eu participei Há uma semana E eu fiquei duas horas e meia Nessa live Falando Basicamente era Pessoas perguntando e eu falando Então das duas horas e meia Foram duas horas provavelmente Eu falando sem parar E aí uma pessoa Sem absolutamente nenhum caráter Corta um trecho De vinte segundos Manipulando o que eu falei Que é pra fomentar o ódio Pra fazer as pessoas acharem Que eu falei uma coisa Que não tem nada a ver Com o assunto do que eu tava discutindo E nesse caso Jogar os sertanejos contra mim A live Que tem trinta mil views Então eu garanto Que esses sertanejos Não viram a live Ela era com juristas E era uma live específica Pra um nicho adulto Do meio judiciário Dentro dessa live O professor Silvio de Almeida Que é um gênio Perguntou o que eu pensava Sobre o papel dos comunicadores No meio desse fascismo Que a gente tá enfrentando E dessa loucura toda Que a gente tá vivendo Aí ele perguntou isso E ali eu comecei Um discurso de resposta Que durou pelo menos Uns dez minutos Não sei precisar Onde eu falei Sobre vários temas Dentre eles O tema que eu venho falando Há um ano e meio Não é novidade pra ninguém Que eu venho falando Sobre quem se silencia Dentro do embate Que a gente tá fazendo Contra esse regime Fascista E genocida Existem muitos artistas Em silêncio O que não é mais aceitável E eu só repeti isso Que eu já venho falando Há muito tempo Dentro desse discurso Eu fiz uma provocação Aos sertanejos Justamente por ser Uma classe artística Onde muitos Dos mais famosos Não se pronunciam A respeito do governo Nada Absolutamente nada Com o governo Matando milhares de pessoas Eu não queria Criticar live Nenhuma Eu não falei Especificamente Sobre o trabalho De ninguém Só que o cara Que cortou O trecho Foi esperto Ele pegou Só o fim Do discurso E parece Quando você assiste O trecho cortado Parece que eu tô Criticando os sertanejos Por fazerem live Na pandemia Não tinha nada A ver Com o que eu tava falando Com o assunto Com a live Nada a ver Conclusão Os blogueiros Blogueiras Seja lá Como se definem De fofoca Pegam o trecho Descontextualizado E viralizam Sobem Indiscriminadamente Não importa se é Fake news Não importa Se tá descontextualizado Ninguém vai Na live original Pra ver qual era O contexto Do que eu tava falando Ninguém vai Investigar Ninguém vai Se informar Por que né Ter trabalho Se pode só subir Um videozinho E ter milhões De acessos Conclusão Os próprios sertanejos Estão vendo O trecho Tirado de contexto E tão achando Mesmo Que eu falei Pra eles Que eles não Fazem nada Pra pandemia Que eles estão Fazendo live Vizinha No meio de pandemia Que não tem Nada a ver Então Eu até entendo Que alguns Desses cantores Fiquem revoltados Fiquem esbravejando Fiquem xingando Nos stories Porque eles estão Literalmente mal informados Sobre o que foi dito Minha crítica é outra Então a todos os sertanejos Boa sorte Na carreira de vocês Que vocês continuem Encantando e alegrando A população brasileira Eu desejo só Coisas positivas Pra vida de vocês Mas abram a boca Sobre o desgoverno fascista Que a gente tá enfrentando Fora isso Pode fazer A live Pode Fazer as coisas Seguindo os protocolos Etc Todo mundo tá cansado De saber que eu errei Também no meio Dessa pandemia Que eu fui lá Pedir perdão Não cometi erro novamente E não tô aqui Pra passar sermão em ninguém Não tenho objetivo De passar sermão em ninguém Sobre pandemia Era uma questão puramente Sobre o desgoverno fascista Que a gente tá enfrentando Ponto final Tá Sinto muito que vocês Tenham sido mal informados Por posts de fofoca Que não possuem absolutamente Nenhum caráter Nenhuma vontade de informar o correto Só tem desejo De disseminar ódio De disseminar raiva De disseminar treta E ganhar dinheiro com isso Infelizmente Muitos de vocês caíram E aí O que vocês acharam? Ok Alguns instagrams Podem ter tirado de contexto Porém Se fosse o contexto inteiro Ao mesmo tempo Que ele Só pede o posicionamento Dos artistas sertanejos Ele ataca os cantores sertanejos Com as lives Se embriagando Ele poderia muito bem Fazer um desabafo Cobrando atitudes Dos cantores sertanejos E não só falar Das lives sertanejas Então Em um desabafo Ele abre Para dois tipos De interpretação E as pessoas interpretaram Que ele estava atacando As lives sertanejas Ele fez dois ataques Em um desabafo só Isso é fato Agora eu vou colocar O desabafo Do Zé Felipe E do Rodrigo Do Jorge Henrique Rodrigo Que eles soltaram o verbo Aí no instagram Rapaz Qual fé daí Vou falar É o que o Felipe Neto Falou hoje Esses artistas sertanejos Ficam fazendo livezinha Bebendo cachaça Primeira coisa Livezinha É a puta que te pariu Segunda coisa A cachaça Que nós bebemos Nas lives Nós não estamos pedindo Para você pagar E terceira coisa Os artistas populares Que cantam forró Que cantam sertanejos Tem certeza Que doou muito mais E contribuiu muito mais Com o álcool em gel Com o caralho de asas Com essa pandemia Que você Então lava a boca Alô Felipe Neto Deixa eu te falar Estamos aqui Tomando nossa cachaçinha Como você disse Nós sertanejos Só bebemos cachaça Deixa eu te falar Meu irmão Vai trabalhar Muito Muito Para fazer Metade Do que os sertanejos Fizeram E estão fazendo Para ajudar Outras pessoas Mesmo sendo O meio Mais afetado Na pandemia Tá bom Você é um Bosta hipócrita Aqui ó Tô bebendo a cachaçinha Aqui O meu dinheiro Você não paga Minha cachaçinha não Você não doou Eu como um artista Pequeno Você não doou Um terço Do que eu já doei Imagina os grandes Brinde a você Bosta E aí turma O que vocês acharam Sobre esta polêmica Deixa o dedo no like Se inscreve no canal Eu quero saber A opinião de vocês Aí ó Tchau Obrigado Aperta no botãozinho vermelho Vamos Felipe Neto Aqui é o certo pelo certo Filho Outro lugar pode ter Tirado de contexto Mas o contexto A gente sempre deixa Muito bem claro Aqui neste canal Ok Beijo